A CIDADE NO BRASIL Uma história encantada, mas ainda sem um final Um final que só ela, agora, poderá vir a escrever Uma aventura, mais uma história que iniciará Já estamos prontas e venceremos O segredo do reino perdido A alba mágica de luz e contra o escuro Não somos só o que traz a luz Agora e sempre Unidas lutaremos Mas, por vezes estou na lua Pois é E penso só em ti Lembro-me quando disseste Tu pra mim és única Espero que não mudes nunca mais Mágica E a porta virá por outra vez Tu és fantástica Unidas e demônios, vamos vencer Amiga O coração é força de vencer Tu és Blinks Blinks A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta é a casa de Wagen Estão prontas? Vamos Que falta de educação Nem sequer está cá alguém para nos receber Está alguém em casa? Está alguém em casa? Música 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 Ah, está mais alguém? Wings, Intantics Tchau. Tchau. Não há nada doar A força é de sal Mágico é de cantos E se tudo é tão bela e tão forte A energia é tal E o sonho se tornar mesmo real Já sairá Sempre a brilhar Tempestade elétrica Oceano de luz Oceano de luz Este público está muito frio Acho que vou aumentar a temperatura Vai Bloom, nós protegemos-te Como diria a tela? Vamos pegar a marciagem Oh Lincoln Muda, cuidado Oh não Leila, Leila Problema, temos de imobilizar estes robôs nervosos Isto deve aprontá-los Banda as trepadeiras Não te mexas, estás ferida Estou só um pouco confusa Mas estou bem Não Isto dói Mas eu consigo aguentar Ah Scan completo Sistema central de robôs Atrás desta parede Depressa meninas Não sei se vou aguentar Wings Preparem-se Energia do redão Close down Bem jogado Bloom Um exército de robôs reduzido a um monte de secata em menos de dois minutos Um trabalho primeiro a miúdas Isto sim é um trabalho de equipa Oh não Isto é mesmo muito mais É um trabalho de equipa Wings Vamos lá Detetei outra presença no palácio Está a aproximar-se de pressa É o Hagen, o forjador Abram bem os olhos Hagen! Mestre do metal brilhante Stella, podes dar-nos alguma luz? Brilhar é o que mais gosto de fazer O quê? O que é isto? É o Hagen, o forjador da Companhia da Luz Prefiro a sombra agora Se deres mais um passo Será o último da tua vida Finalmente encontrei-as Meu Deus! Só esperam ter chegado demasiado tarde Invadiste a minha fortaleza E destruíste os meus guardas Mas não vais ter tanta sorte contra mim Hagen! Vejo que continuas um diplomata, como sempre Diretora Faragonda! Com mil estrelas do céu Faragonda? És mesmo tu? Hagen, quantos anos já passaram? Séculos, diria Desde que a Companhia da Luz se desfez Tu estás... Velha! Tal como tu Mas com o passar dos anos Fica-se mais sábia Baixa a tua espada Na presença de Bloom A última princesa de Dómino A filha de Ioritel e Merion? Mas está viva? Eu pensei que ela... Não, meu amigo A Bloom salvou-se Cresceu na Terra Criada por pais adotivos Está aqui para encontrar os pais biológicos E a tua foja não é o melhor lugar Para lançar uma luz sobre o passado Talvez esteja na altura de aceitares aquele convite Que andas a adiar há mesmo muitos anos Está bem Não estou com vontade de enfrentar mais um adversário Então falaremos sobre isso em Alfea Finalmente saíste da tua toca, velho urso Fadas Isto é sempre tão colorido por aqui? Hoje é um dia especial É o dia da dádiva, Hagen Hoje alguns dos alunos vão formar-se e abandonar Alfea A sua jornada mágica chegou ao fim Mas para a Bloom, a jornada continua É por isso que quis falar consigo, mestre Hagen Eu sei que os meus pais, os meus verdadeiros pais Estão a algures, perdidos na dimensão mágica E o senhor é o único que pode ajudar-me a encontrá-los Não esperes muito de mim, menina Podes ficar desiludida A espada, Hagen A Bloom tem estudado e conhece a história A espada do Rei Oritel O meu pai Ah, a espada, certo Uma lâmina encantada que nenhuma força do universo pode separar do seu dono Uma união eterna e indestrutível O melhor trabalho do mestre do metal brilhante É o que dizem os livros de magia O senhor, o senhor, mestre, pode descobrir onde está a arma Se encontrar a espada Se encontrar a espada, encontre o meu pai Sabes, Bloom Eu forjei milhares de espadas na minha vida Mas para Oritel O mais alto Estava mesmo atrás deles naquele dia Foi a luta final das três bruxas ancestrais contra o Rei Oritel e a Rainha Merion Os teus pais Eles desapareceram com as bruxas num grande vórtice de energia Um poder negro E eu não pude fazer nada Nem mesmo com a melhor espada mágica que criei Pude salvá-los E desde então Nunca mais parei-lhes procurar, jovem fada Nem um só dia passou sem que tivesse tentado sentir o poder da espada do Rei Para encontrar os meus melhores amigos, Bloom Para encontrar o teu pai e a tua mãe A dimensão mágica é grande Deve haver em algum lugar qualquer coisa Bloom Eu sei que estás a sentir a voz do teu coração Mas tens de enfrentar a verdade Lamento, Bloom Não, não Bloom Ei! Espera! O que é que aconteceu? Não, Stella Podes confortá-la mais tarde Agora a Bloom precisa de ficar sozinha Vão preparar-se A cerimónia vai começar Após três anos de trabalho duro E muitas emoções imprevistas A vossa experiência na escola de fadas de Alfea Está perto do fim E agora, na presença dos vossos melhores amigos Vão comemorar o dia da dádiva Para as nossas diplomadas Chegou o momento de receberem os teus mantos de fadas guardiãs Chegou o momento De atingir a harmonia Avancem, meninas Olá, Kika Não Agora não Olá, gatinha Desculpa, agora não estou com vontade de brincar Mas não te preocupes, tu não tens culpa Sinto como se o mundo tivesse perdido todas as cores Tu também és querido Como é que te chamas? Tu tens um nome? Rom? Rom? Sim, sim, acho que é um bom nome para ti Estes pequenos guarda-joias contêm o poder da harmonia Esta é a dádiva final para cada fada Abram essas caixas e preparem-se para formar um corpo único Sempre em união com a dimensão mágica As plantas, as árvores Ouças sussurrar com o vento Percebe todas as palavras, todas as emoções Essa é a diferença entre ser uma fada que usa a magia das flores E ser a fada das flores Eu sinto uma ligação com todos os computadores do mundo A tecnologia Eu ouço toda a música do mundo Até a canção secreta do coração de cada pessoa E posso cantá-la A luz, a luz do sol, da lua e das estrelas brilha dentro de mim Agora sei que posso iluminar tudo Sinto o som da chuva do mundo Cada pingo, cada gota Até a infinita calma da imensidão dos oceanos A escola acabou meninas A vossa jornada está finalmente completa Os vossos mundos, a partir de hoje, têm novas fadas guardiãs Vocês Viva! Winx, eu adoro-vos Seca as tuas lágrimas Apesar de seres linda Até quando choras, amor, acredita Mas a Blume que eu amo Está sempre a sorrir Skye O meu príncipe chegou Vieste salvar-me da minha torre triste e solitária O baile formatura vai começar, meninas Toca a despachada O que é que acham do comprimento? O que é que o Brandon repare nos meus sapatos? A probabilidade do Brandon estar a olhar para os teus pés com esse vestido É praticamente nula Meninas Normalmente não permitiria uma coisa destas Mas como hoje é um dia especial Trus, trus Estão aqui as fadas guardiãs? Branta, namorocinho A mais encantadora e bela de todas as fadas guardiãs Convenceste-me, obrigada Pensei em trazer-te uma flor, mas Qual poderia dar a uma fada que as pode criar? É verdade que Agora estás ligada a todos os computadores A todas as formas de tecnologia A tudo, sim A velocidade da fibra óptica E tu não te faças durão Eu vi-te a observar durante toda a cerimónia Pensava que tinha vindo cá para uma ocasião importante Não para se rirem de mim Rive-me, querido Estamos sensíveis hoje Perdeste o humor Estou feliz por elas Durante o tempo que estivemos juntas foi incrível Mas agora Acho que isso acabou Só a escola é que acabou A tua vida continua Mas Talvez Seja mesmo isso Tens medo de não estar à altura Daquilo que os outros esperam de ti Tu compreendes-me sempre Não é, Sky? Se tu soubesses O que é que estás a falar? Dos papéis que os outros nos dão Mas eu sei que és a melhor E vais ter mais sucesso do que qualquer outra Vá lá Agora vai vestir-te Quero que estejas linda para a festa desta noite Mestre Hagen? O senhor é o Mestre Hagen, certo? Chamo-me Riven Sou um dos especialistas Os cavaleiros da escola da Fonte Vermelha Especialistas Wings Vocês usam alcunhas para tudo por aqui Preciso lhe fazer uma pergunta Espero que hoje não seja o dia das perguntas a que não sei responder Todos os cavaleiros sabem a lenda de Hagen Mestre do metal brilhante Mas a lenda não menciona como é que esse herói caminhou nas sombras Estou interessado no homem que se afastou da luz A escuridão faz parte de todos nós, rapaz Tal como no xadrez Os quadrados negros envolvem os brancos E vice-versa Cada um de nós tem de lutar dia e noite Para que nenhuma das forças prevaleça sobre a outra Há muitas razões pelas quais é importante lutar Por exemplo? Ivan, anda para dentro Vem, bonitão antissocial Não te exales como é que estuma Ei, olha lá em baixo A Bloom e o Skye Já vos apanhamos Uhul Passarinhos Elas conseguiram E eu não Estás a brincar? Tu és a Bloom Toda a gente sabe que és a fada mais poderosa de Alfea Proteger toda a gente e o seu mundo É o que faz uma verdadeira fada guardiã Mas eu Eu sou uma princesa sem reino Não tenho um povo para proteger O meu mundo Domino Foi destruído Se ao menos tivesse conseguido encontrar os meus pais Teria levado a minha missão até ao fim E teria atingido a harmonia Para me tornar uma fada guardiã Tinha hipótese e esperança Mas perdi as duas Quem desiste assim não pode ser a minha verdadeira Bloom Socorro! Uma bruxa tomou o lugar da rapariga que amo Esquece as palavras do Hagan e por favor vá em frente Faz como sempre Tens de acreditar em ti E no que dito o teu coração Não vais falhar Lembra-te Eu serei sempre o teu fã número um Eu acredito em ti Ah, olha há outra coisa que preciso dizer-te Bloom Eu não devia dizer-te mas Quero que tu saibas Oh não Príncipe Skye Tinha a certeza que eu o encontrava aqui Não posso partir sem si, Alteza Ei, só cinco minutos, está bem? Trinta segundos Skye, mas o que é que se passa? Quem é aquela rapariga? Bloom Eu... Eu explico tudo assim que puder, a sério Prometo Está tudo bem Está tudo bem, confia em mim Mas agora tenho mesmo de ir Skye Não me faças perguntas, por favor Volto em breve E nunca mais volto a deixar-te Mas agora estás a deixar-me É tarde, Alteza Eu amo-te, Bloom Nunca te esqueças disso Sim O amor é bem capaz E o tempo até parar E sinto nos teus olhos Eu já estive... Eu já estive... Oi, Bloom Bloom Finalmente, onde é que estiveste? Olá Eu estava... Estás bem? Já estive bem melhor Vai, anda cá Como é que correu a vossa festa? Estás a falar daquela coisa organizada lá em baixo Bloom, não é uma verdadeira festa se não estiveres lá Meninas, já pensaram que esta é a nossa última noite juntas em Alfé? Pois é E nem pensem, meninas, que vamos desperdiçá-la a dormir Nem pensar Isto está a precisar de uma festa de almofada à moda antiga Queres dizer, uma festa do pijama? Ei, por que é que estão a olhar assim para mim? Deviam ver como o Riven dançava Fazia assim E depois assim Se ele me ouvisse Vamos, meninas, toca a fazer as malas Vais partir para a Linfé? Sim Custa-me a acreditar que vou voltar para casa como fada das flores Tranquila Vai ficar tudo como antes Com uma responsabilidade extra Tu sabes Proteger o planeta O modo de vida e a felicidade de toda a gente No fundo, nada de mais Como eu costumo dizer De um grande poder vem uma grande popularidade E tu, Bloom? Vais voltar para Gardénia para os seus pais de restos? Sim O Mike e a Vanessa estão à minha espera Primeiro vou ajudar a minha mãe na loja de flores E depois Depois Logo se vê São boas pessoas e adoram-te Para todas vai começar uma nova aventura Mas isto não quer dizer que as coisas mudem entre nós, Bloom Seja como for, vocês serão sempre as minhas melhores amigas Amigas para sempre Para todo o sempre Columindo para sempre Adeus, Alfeia Tu já viste aquele mundo fantástico Um lugar espacial que está junto ao teu peito Fecha os olhos E com asas de tantas cores Tudo é possível agora que É só crer em ti Recorda quem és Não te podes render Luz que brilhar Luz que brilha É coragem em ti Se um dia quiseres Uma estrela serás Será que sou capaz Será que sou capaz Para ela Esta já não é a vida dela? Eu quero que a Bloom seja feliz Se a Bloom for feliz Nós também somos, Mike Nós temos de fazer alguma coisa Dorme bem, Bloom Amanhã vais voltar a sorrir Prometo-te Essa força Não se vão embora Skye Peço-te Não me deixes também tu Não me deixem sozinha Os meus pais Bloom, salva-te Ao menos tu Não vão conseguir o poder Do fogo do dragão Tu Nunca estarás só, Bloom Daphne Porque o amor Não conhece distâncias Supera todas as barreiras Ouve-me, irmãzinha A tua busca tem de continuar O teu coração sabe Os nossos pais ainda estão vivos E agora estão mais perto Do que nunca Preciso de falar contigo, Bloom Vem até a rocha da luz Vem até a mim Daphne Daphne, onde estás? Bloom, minha querida irmã Estou tão feliz por voltar a ver-te E eu a ti? Os nossos pais Disseste que talvez Nem tudo está perdido Mas estás pronta para descobrir Mesmo que a tua busca Te faça correr grandes perigos Tu sacrificaste-te Para me salvar Com a tua ajuda Estou pronta Para enfrentar tudo Ótimo O nosso pai tinha um livro mágico Chamado Livro do Destino Onde está escrita toda a história Até a da nossa família E está escrito que os nossos pais Estão vivos? O livro, dir-te-á E porquê que só agora É que me falas do livro? Estava convencida De que as bruxas ancestrais O tinham destruído Quando atacaram Dómino Mas o nosso pai escondeu Juntamente com os textos Sobre a história de Dómino Na biblioteca secreta Na montanha de Rock Para que este não se perdesse Ah, a sério? Sim Passado tanto tempo O gel que cobriu Dómino Começou a derreter E mostrou que a biblioteca Tinha resistido À fúria das bruxas Então vou voltar Ao nosso mundo E vou encontrá-lo Custo que custar Bloom Espera Mais uma coisa A minha máscara Agora É tua Quando a ousares Verás através dos meus olhos Vais ver Dómino Tal como me lembro E encontrarás o caminho A máscara vai guiar-te Até à montanha de Rock Onde está a biblioteca secreta Espera Daphne Os meus poderes Estão a enfraquecer As profundezas do lago Chamam-me Tenho de repousar Por favor Não desapareças Bloom Isto não é o adeus Lembra-te Tu nunca estarás só E eu estarei sempre Ao teu lado E voltaremos A ser uma família Um dia Daphne Já é meio-dia Como é que pude dormir tanto? Mãe Pai Aconteceu uma coisa incrível E agora vai acontecer-te mais outra Serpresa Serpresa Não me digas que te esqueceste Hoje é o teu aniversário Mas Isto é a serpresa mais maravilhosa que eu Eu Muito obrigada Ei Tu sabes quando há alguma coisa para comemorar? Sou sempre a primeira Tua mãe teve uma grande ideia E nós fizemos o resto? Quanto às prendas Não foi fácil chegarmos a um acordo Sabes Bloom Obrigada Mas vocês são o melhor presente de aniversário Que eu alguma vez podia desejar Sim Tu tens a certeza? Olha Sky Podes voltar para casa Sky? Eu estou aqui Tal como prometi Mas onde é que tens estado? Olha que te liguei muitas vezes O teu telefone estava sempre desligado Desde aquela noite Desde aquela noite que iniciei uma jornada Bloom Mas não houve um só dia em que não tivesse pensado em ti amor Acho que vocês devem querer ficar sozinhos Mas primeiro Dá-nos a tua notícia incrível A Daphne apareceu-me num sonho e pediu Que fosse à rocha de luz Os meus pais estão vivos e ela vai ajudar-me A encontrá-los A busca recomeça Vá em frente Bloom Conta connosco Acredito em ti E naquilo que dita o teu coração Foi o que me disseste Eu acredito É, G! Uau, que que renda o URG é? A espada Está a acordar e a derramar o poder de Dómino A luz é quente Caima-nos Derrama o poder de Dómino Alguma coisa Alguém está a acordar Mas quem? Destruímos aquele planeta Os seus habitantes e o seu rei Já ninguém tem acesso àquele poder imenso Temos de destruir aquela maldita espada Só quando a desprezarmos É que apagamos o poder de Dómino Da dimensão mágica para sempre Mas como? Se quase nos destruiu Só de a tocarmos E matou todos os guerreiros que trouxemos Minhas mestras Mandrágora está ao vosso serviço Concedam-me o poder da energia negra E eu sairei da prisão gélida Do círculo obsidiano Para ir procurar a origem daquela força Assim seja Eterna escuridão Ai, antes de trai Eu sem fim Sim Agora toque em mim a vossa força Vou encontrar a última centelha do poder de Dómino E apagá-la para sempre com as minhas mãos Aqui fala o vosso piloto Estamos a entrar na magnetosfera do planeta Dómino É possível que sintam uma ligeira turbulência Ligeira turbulência, hein? Ai, tenho estômago às voltas Ah, é quem eu disse? Blum, ouve Sobre o assunto que estávamos a falar em tua casa Eu sei que andaste à minha procura estes meses A pensar onde eu estaria aí Esperei quatro meses Posso esperar mais umas horas Agora temos uma missão e tenho de me concentrar Mas não quero saber onde tenho estado Posso esperar Confio em ti Vamos andando Neste deserto gelado é difícil ter pontos de referência Só de pensar que este já foi o planeta mais bonito de toda a dimensão mágica Sim Antes de ser destruído pela fúria das bruxas ancestrais E agora nem sequer há sinais do antigo esplendor Nem nos seus habitantes Não há sinal de vida A máscara da Daphne vai ajudar-me A Daphne tinha razão Consigo ver Dómino como era antes Oh, como era lindo Sigam-me Hum, tens a certeza que essa é a visão correta Acreditem ou não A máscara está a guiar-me A máscara da Daphne? Sim A minha irmã deu-me Para nos ajudar na busca Devíamos ir nas motos Porque lá de cima Com este mevoar não se vê nada O que é que estás a fazer, Skye? E a tentar passar-me? Por que é que insistes sempre a humilhar? Tu vais tão devagar que a Musa até adormeceu Vai sim? Então vemos-nos no nosso destino Daqui a umas horas Duas coisas Primeiro, especialistas Pare de ser infantis Segunda Blum Aquela é a montanha de rock? Sim, é ali Não pensei que fosse Malta Vem ao mesmo que eu Blum, o teu pai O rei Oritel Aparentemente Produceu a biblioteca Construindo-a em cima de um pássaro Predador gigante Chamado Rock É um animal mitológico Até hoje Ninguém tinha a certeza Da sua existência Até parece que a montanha É o ninho dele Então é mesmo para lá Que temos de ir, vamos É melhor separar-me-nos Vocês vão à procura do livro E... Nós tratamos do rock Deixem-se connosco Afinal, essa é uma das razões Por que somos especialistas Fiquem alerta, rapazes Façam figas Tem calma A corda como estão a escalar É uma trepadeira forte como ferro Mestre Sky Não quer ficar aqui pendurado O dia todo Não podem falar mais alto Estamos só a tentar Não acordar um pássaro gigante Tem calma Eu não os ouvo Vocês não acham que ultimamente O Revan anda mais Antipático? Ele nem vai dar por nós Não veem que somos Demasiado pequenos para ele Oh não, Revan Elia Acalmem-se A Leila tem razão O importante é que não comece Voar Afinal, esta também é uma das razões Porque somos especialistas Especialistas em termos de sarilhos Não Brandon Anda cá, amor Depressa Temos de transformar-nos e perseguir aquele Aquela coisa O rock é muito rápido para nós Se queremos salvar os rapazes Só temos uma única hipótese Tens um plano, Bloom Já sei, a nave Vamos voltar para a cruz Depressa Socorro, socorro Cuidado, Timmy Agarra a minha mão Não consigo Um último esforço A trepadeira está a ceder Ai, socorro Timmy Foi por pouco O que foi aquilo? A trepadeira obteceu-me Timmy está salto Meninas, agora só temos de perceber para que servem estes botões Botões, luzes, manípulos Oh, coisas de homens Deem masas e magia que eu mostro-vos Duvido que os apanhássemos com as nossas asas Agora temos de acalmar o rock E não vai ser fácil, ele está furioso Não se preocupem, não está furioso Ele está com medo Aquele peru gigante está a precisar de uma canção de embalar Musa, tu achas que consegues com os teus poderes acalmá-lo? Vou tentar É inútil, está muito longe Temos de nos aproximar Então agarrem-se bem Fúria do Dracão Vamos lá Olhem, as nossas salvadoras Estamos quase Quase conseguimos Só mais um bocadinho Sim Outra vez Agora só tenho de... Tegna! Tegna! Não! Fura! Ai, a minha cabeça Oh, não! Tegna! A montanha! Eu já a vi Faz alguma coisa! Vira! Depressa! Ah, sim! Sim! Conseguiram! Ouviste, River? Estão salvas Afinal, já não precisas de te preocupar E quem é que está preocupado? Eu estou muito tranquilo Oh, 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 oh! Outra vez! Desta vez, cuidado com as asas Perdemos-nos! Se apareceram por baixo das nuvens Tela, podes fazer alguma coisa? Vamos a um pouco de sol Que até dá um bom bronzeado Corta nuvens! Vais dar bailo, Tegna? Avança, musa É a tua vez Não vou desiludir-vos Poder da harmonia Avança, musa Avança, musa Ouvirá Luta! Boa, musa! Boa! Boa! Foram fantásticas! As minhas mestras nunca se enganariam Porém, Dómino não passa de um planeta morto Mas, esperem um momento, parem Persinto uma energia poderosa A biblioteca secreta dos soberanos de Dómino É incrível, está em perfeitas condições Depois daquela derrocada que fez soltar o rock Pensava que só íamos encontrar um monte de pedras A biblioteca está bem protegida através de um feitiço muito poderoso Uau, uma coisa assim ajudava a manter o meu quarto arrumado Não, não seria suficiente Isto significa que os livros estão todos no lugar Agora, só temos de encontrar o livro do destino Parem! Não vão a lado nenhum com o cabelo nesses preparos Avança, Blue Sim, sim, agora são minhas Sinto aproximar-se o poder do fogo do dragão Juntamente com uma horda de fadas guardiãs Devem ser muito poderosas para preocuparem tanto as minhas mestras Mas isto agora não importa Só tenho um objetivo O que é que se passa? Não me digam que... Não me digas que os teus pais são... Não sei Não consigo ler Não é preciso Cuidado! Afasta-te! Não tenhas medo, Blue Eu sou Lord Bartleby Era o escriba do teu pai e o guardião deste livro Estou à tua espera há muitos anos, princesa Estavas à minha espera? Claro! E fico feliz por ver que estás bem Quando as bruxas ancestrais atacaram Dómino O teu pai arriscou a vida para proteger este livro De modo a que chegasse às tuas mãos Conheceste os meus pais? Fala-me deles Como eram? Agora vais ver Ah! Encontrei Este é o capítulo sobre Oritel e Merion Os teus pais, os últimos reis de Dómino É uma foto do casamento deles! Já viram bem o vestido da rainha? Simplesmente fabuloso! No olhar deles, há uma força infinita Riven Riven Vejamos Esta deve ser a Daphne Olha que duas! Eram mesmo queridas! Vá lá, Barty! Mostra mais fotos giras da Bloom, bebê! Perdão? Não escondas nada! Deve haver mais coisas giras nesse livro antigo! Lamento, menina, só há aquilo que vêem! Para além disso, peço desculpa, mas temos de ser rápidos O meu tempo é limitado Ah! Que homem tão chato! Agora, se virarem a página... Uau! É a Companhia da Luz, antes da batalha contra as bruxas ancestrais! Também aqui está a diretora Faragunda! Olhem como ela era jovem! Mais uma página, Bartleby! Tenho de saber o que aconteceu! Estranho, não há resposta! Paritel e Merion desapareceram no Círculo Obsidiano E nem sequer o Livro do Destino pode dizer o que acontece para lá desse portal unido Isso significa que estão mortos? Não, princesa! Apenas perdidos! Lamento não saber mais! Não pode ser! O Livro do Destino é um beco sem saída! Um minuto! Lord Bartleby! O Livro sabe o destino de todos os membros da família em Real de Dómino, certo? Naturalmente! Devemos haver um capítulo sobre a Bloom! Claro! Por que é que não pensámos nisso? Se o destino da Bloom é procurar os pais, então... Então o Livro pode responder a todas as nossas perguntas! Mas o que é isto? Rivan! Quem está aí? Bem, princesa, se essa é a tua vontade, vamos ver o que o Livro diz sobre o teu futuro Mas sabê-lo pode ser muito perigoso Eu estou pronta, Bartleby, quero saber Hum... E está sempre Todos os destinos convergem numa única profecia Que durante muito tempo foi referida pelos anciãos de Dómino Na encruzilhada das estradas infindáveis Os demónios das trevas conduzirão ao abismo o povo aprisionado na rocha Um rei sem croa salvará o rei de um reino perdido E os seis da Irmandade que defende a luz Brilharão com uma força imensa na escuridão E o que outrora se perdeu será recuperado Não compreendo Mas o que é que isso tem a ver com os meus pais? O livro ofendeu-se? O que é que está a acontecer? Estás a ficar descolorada O meu tempo disponível está a acabar-se Quando forem acrescentadas novas páginas à história da família real de Dómino Voltarei para contá-las Espero ter o prazer de voltar a ver-te, princesa Bloom Bartleby, o que é que diz a última página sobre o meu futuro? Nada, princesa Mas o que é que isso significa? Significa que o teu destino ainda não foi escrito Serás tu a definir o final de toda esta história Não te esqueças disso Adiós Espera, por favor Riven Deixem-nos respirar Saiam de cima dele Oh! Riven! Riven! Oh Riven! Ouves-me? Tem calma! Tem calma, musa O Riven é tão teimoso que aposto que vai estar em pé antes de... Oh! Oh Riven! Estás bem! Consegui! Coralho! Bem-vindo, meu amigo Sentimos a tua falta Riven! Ei, amigo Pode dizer-me quantos dentes estás a ver? Dois! Mas de certeza que não sou teu amigo Dois! Mas de certeza que não sou teu amigo Agora... Agora que estão fracos e perturbados É o melhor momento para atacar Vai, Mandrágora Vai, e vê se não voltas de mãos a abaná O Círculo Obsidiano disse Mas a professora conhece Sabe o que é? Infelizmente, sim, minha querida É uma entrada antiga e profunda para um sítio escuro e secreto A passagem... Atravessa uma dimensão de dor e medo Aquela imagem assustadora que apareceu no livro Era o Obsidiano É o reino dos pesadelos onde estão monstros e criaturas horríveis e diabólicas Essa é a história que se conta a todas as cadenças de Magix Quando não são bem comportadas O portal do Círculo Negro Obsidiano mantém o mal afastado Foi lá que foram geradas as três bruxas ancestrais E os meus pais podem... Esperemos que não Todo aquele que entra no Obsidiano perde-se para sempre Devassado pelo mal mais funesto Com o poder absoluto das minhas Mestras Supremas Ninguém poderá parar-me Vou extinguir todas as luzes de Domino Cuidado Sela, o que é que se passa lá fora? Nem queiram saber Estamos a ser atacados Ai, vou trocar de roupa Mas o ano letivo só agora começou A alfeia está cheia de fadas caloiras Não podemos contar com a ajuda delas Crucialistas, está na hora do combate E lembrem-se, quando usarem este feitiço Nada de pânico, meninas Não, seu monstro Não me metes medo Movimento de vibração E isto é só o princípio Pelo poder absoluto das trevas Eu ordeno-te que... Querida Para, minha menina Não é preciso recorrer A magias usadas pelas bruxas Precisas mais do que isso Para parares o teu velho professor de transformação Tentaram conquistar a alfeia E o primeiro a consegui-lo não será certamente uma larva gigante Para trás, monstro Cuidado, paladrio Muito bem, Helian Apanhei-o! Ajudem-o! Excelente trabalho, rapazes Temos mesmo de afastar todos os monstros É a única maneira de manter a salvo as raparigas Vamos dar uma lição a este monstro gigante Vão ajudar os outros Eu trato do nosso convidado Hagen Olha que ainda tenho poderes para tratar disto É melhor tratares daquela bruxa É Mandrágora O nome disto alguma coisa? A Mandrágora? Aqui? É impossível Mas... Quem é a Mandrágora? Foge Agora não há tempo para explicações Por Magix Mas porquê é que os vilões andam sempre rodeados de monstros horríveis? Fujam da Mandrágora! A proteção do círculo obsidiano! Este chama pesadelo! A minha barreira não funciona! A minha barreira não funciona! Não se preocupem com o penteado Não vão precisar dele Quando caírem com alfeia! Meninas, procurem imediatamente um abrigo Senão ainda são castigadas Inspetora Griselda Não pode falarmos assim Somos fadas diplomadas Criatura patética Escuridão Eterna! Não... Pais... Sou demasiado forte para vocês Em mim corre veloz A fúria das três bruxas ancestrais Ah! Se atreve! Isto parece um jantar de reencontro de velhos amigos Faragonda! Maldita! Vais ter de bater com os meus insetos! Exército ao ataque! Falas com eles? Vais arrepender-te! Winx! Comigo! Todas juntas! Convergência! Energia da Terra! Energia da Terra! União Tecnomágica! Morfix encantado! Poder do Sol! Poder do Sol! Porco do Dragão! Abrindiona! Diretora! Apanham-la! Não o largues, Bruno! Não sei como conseguiste sair daquele poço escuro Mas pelo poder do bem e da luz Ordeno-te que voltes para o teu abismo! Blue! Então é isso não dela! É dela que andava à procura! Conseguimos! Mas a escola está... Está destruída! Diretora Faragonda, não! Ela está bem! O que aconteceu? Estas são as poções curativas que eu consegui salvar! Diga-me como está a Faragonda! Está bastante bem! Perdeu os sentidos porque usou demasiados poderes de uma só vez! No entanto, muitas alunas ficaram feridas! Este... É mesmo um dia triste para Alfea! Vês o que fui causar, Kiko? Ao tentar encontrar os meus pais acordei este mal antigo que pensava-me estar enterrado! As três bruxas ancestrais... O mal absoluto! Não vão parar de atormentar-me! Achas que o livro sabe? Mas o quê? Aqui estás tudo! Finalmente! Olha só para ti! Estás tão chorona! Não, não, Blue! Mas se não... É quando as coisas são mais difíceis que precisamos de olhar para rodar a primeira regra! Estas vozes... Cedinhas! São mesmo vocês! Claro que sim! Oh! Anda cá, Loquete! Deixa-me abraçar-te! As notícias da destruição de Alfea estão a espalhar-se por baixo, X! Viemos para reconstruí-la! Ei! Olha quem é! Parabéns, flores! Estás linda! Tens alguma flor para mostrar agora? Xerani, magnólia, tulipas, margaritas, narcisos ou preferes? Flores selvagens, cor-de-rosa, amarelas, vermelhas... É bom ver-te e ouvir-te de novo, chata! A fada é guardiã da música! Estou tão orgulhosa de ti! Com o digital ficamos sempre melhor! Vieram até cá só para nos animar, foi? Estamos aqui para reconstruir Alfea! Trouxemos coisas boas para comer! E um guantes criativos para todas as feridas! Porque a vida continua e ainda devemos passar muitos momentos felizes juntas! Oh, chata! É bom aprender-nos a reagir desta forma! É bom aprender-nos a reagir desta forma! Cada vez que surgisse um problema! Mas, Diretora Faragonda, porquê que se levantou da cama? Porque tinha de falar contigo! Comigo? Sim! Não quero que penses que deixei de acreditar nos teus sonhos! Minha querida, vais aprender que nada conta mais do que aqueles que acreditam em ti! Não és um fardo para aqueles que te adoram verdadeiramente! Confia neles, Bloom! Obrigada! Assim farei! Eu sei! Acredito! Então o poder de Dómino não está cometido no objeto! É uma pessoa! É uma fada! Sim! É a fada chamada Bloom! 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 A filha do Rei Oridel! A Daphra conseguiu salvá-la antes! Antes de a matarmos! Reptá-la em Alfeia e trazê-la até aqui foi impossível! Ela tem aliados fortes! As amigas! A Faragonda! O Hagen! Faragonda e Hagen da Companhia da Luz! Oh! Que ordem para sempre por nos terem exilado neste sítio! Não por muito tempo, irmãs! Agora só temos de esperar que as fadas venham até ao Obsidiano e caiam na armadilha! Aquele Riven também nos será muito útil! O veneno do meu inseto preferido funcionou perfeitamente! Ele agora é um fantoche nas minhas mãos! Não vamos permitir que a chama do dragão venha cá queimar-nos! Oh! A profecia, irmãs! Lembram-se! Bem, a profecia não se concretizará! Vamos evitar isso pessoalmente! Não temos outra escolha senão ir ao mundo desconhecido do Obsidiano se queremos encontrar os pais da Bloom! Esse sítio é proibido, não é? A não ser que sejas feita de pura crueldade, só lá estás já tem efeitos bastante negativos! O Obsidiano esgota os nossos poderes! A possibilidade de lá encontrarmos alguma coisa é quase nula! A Bloom é nossa amiga! Devemos fazer tudo para ajudá-la, mas... Mas nada! Agora só temos de nos preocupar em encontrar o círculo Obsidiano! Vamos mostrar-lhe que ainda nos lembramos do que é ser uma Wings e que nunca nos esquecemos disso! Ouve lá! Ficaste autónica por acaso? Se ficares sem verniz, porquê que não pediste um emprestado? Quem dita as tendências da moda como eu, não pede verniz emprestado! Vocês não percebem nada! Ok, ok, acalma-te! Porta-te bem! Já pedi ao Izguiço para te mandar para Gardénia para ficares com o Mike e a Vanessa! Olá! Onde é que pensas que vais? Meninas, vou até ao Obsidiano! Agora sei que tenho de ir até lá! Mas vou sozinha! Sim, sim! Deixa-me adivinhar! Não queres que mais ninguém se magoa por tua causa, não é? As três bruxas ancestrais continuam vivas e estão no Obsidiano! Afirmativo! E se tiverem a preparar feitiços maléficos... Então, como fadas guardiãs, seria uma irresponsabilidade não te ajudarmos na missão! Começámos esta história juntas e é assim que a vamos acabar! Juntas! Quem é que pensavas que ias enganar? Não te deixávamos ir sozinha! Vamos embora! Os especialistas esperam-nos! Vão dar-nos uma boleia! E onde é que pensam que vão? Podia tentar impedi-las de ir até lá? Mas seria inútil! Faragonda, devias estar orgulhosa delas! Estou, Agane, estou! Mas também estou preocupada a que limites é que a coragem delas vai levá-las! São jovens, como nós já fomos! E tu ensinaste-lhes o valor do bem universal! Vencer só depende delas! O nosso primeiro objetivo é encontrar de vez o Portal Negro, o Portal do Obsidiano! Portal do Obsidiano! Outra hora, o Portal Negro estava fechado e, nesse caso, vamos precisar da loqueta e da Árvore dos Portais na aldeia das Fadas! Não sei porquê, mas sinto-me observada! A Árvore dos Portais tem a chave de todos os portais de todos os mundos da dimensão mágica! Vai ser a nossa primeira paragem! Bloom, não tivemos a oportunidade de falar! Ainda não te disse que... Espera! Há alguma coisa entre ti e aquela mulher de farda que eu vi na noite da formatura? O quê? Mas dei a pensar! Mas que dizes? Que ideia é essa? Está bem! Por agora basta nisso! Mas... só demora um segundo! Mulheres! E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Riven, porquê que fizeste isto? Meu amor Não, não Moza, Riven, meninas, ajudem-me Meninas Uh, está aí alguém Nada, parece um centro comercial à segunda-feira Bloom, Tecna, Layla, Stella Estão a ouvir-me Isto é logicamente impossível Não tenho rede nenhuma É como se os dados não existissem Oh, oh, o que é isto? Não, socorro A profecia não estava errada Na encruzilhada das estradas intermináveis Os demónios de pedra vão dar ao abismo Estas plantas, de onde é que vêm? Não consigo senti-lhes a essência da vida Estão mortas Demasiados dados em conflito Sobrecarga de informação Falta de lógica Minha cabeça dói As minhas mãos Ok Acalma-te Estou a desaparecer, estou a desaparecer Mas eu não posso desaparecer Sou, sou, sou demasiado bonita Esta escuridão é É mais forte que eu Oritel Merion São as imagens da Companhia da Luz A sua história Deve ser uma armadilha deixada pelas bruxas ancestrais É o vórtice de energia negra No qual as bruxas desapareceram com os meus pais Ali é uma imagem do livro do destino Meninas O que é que aconteceu? O meu amor fixe atacou-me E eu fui atacada por plantas sem vida Ah, e eu estava a desaparecer Sensação terrível O caminho para chegar às bruxas ancestrais Foi feito com os nossos medos mais profundos e desconhecidos Mas agora estamos aqui Já deixámos os nossos medos para trás Mas aquela É a espada construída pelo Ágain E esta estátua É a estátua do meu pai Oritel Por que é que está aqui? Isso não é uma estátua, sua tonta Não a conheces? É o teu pai em pedra e osso Não! Vá! Foi assim que o torturámos todos estes anos? E este foi o destino de todo o povo de Domino Diz olá ao teu povo Última princesa de Domino O segredo do teu reino É que ainda não está perdido Não os reconheceste, Blume Queres que te mostremos mais de perto? Para! A companhia da luz derrotou-nos Atiramos os nossos espíritos para este sítio escuro Mas não há problema não ter um corvo próprio Quando podemos usar o de outras pessoas Aqui os nossos poderes são fracos É como ter filhas gastas Os vossos poderes estão a desvanecer-se, pequenas fadas Não atingem-se, não! Fora! 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 Estamos muito fracas Não podemos continuar Meninas, o que é que se passa convosco? Estão a pedecer perante a escuridão deste sítio À qual apenas tu pareces imuna Devido à força que arde dentro de ti E que também deu energia à espada Bem-vindo, Riven A um sítio sem esperança e sem amor Para aqueles que não temem abraçar o mal Deixa-me matar alguns velhos amigos E apresentar-te aos novos Não! Estamos há demasiado tempo nesta prisão Agora está na hora de sermos livres de novo Olha para Oritel, teu pai Encurralado aqui com o mal contra o qual lutou até ao fim A sua espada Está tão carregada com os poderes de Domino Que não conseguimos destruí-la Nem sequer tocar-lhe Tentar possuir o corpo do teu pai de nada valeu Pois a vontade dele está viva e é demasiado poderosa Manteve-se contra os mais poderosos guerreiros do mal Que trouxemos vindos de todas as dimensões Morreram ao tocar a espada Em ti, corre o sangue real de Domino És o poder do fogo de dragão e pessoa A única capaz de erguer a espada e destruí-la Então, tudo acabará Deixamos de voltar para a tua escola E esquecer este pesadelo Não! Nesta espada corre a minha energia vital Destruí-la seria destruir-me a mim mesma E tudo o que o poder de Domino representa Então, vamos tentar ser mais convincentes Estávamos a pensar Já não vimos o Mike e o Vanessa há muito tempo Como é que estarão? Mike! Vanessa! O que é que querem deles? Não é deles, Blume É de ti Destrói a espada E as vidas deles são poupadas Depois de matar aqueles miseráveis especialistas Seria divertido para a Mandrágora matar os teus pais adotivos Elas já lá estão à espera das nossas ordens A escolha é a tua, Blume Teimas em continuar Tentar salvar um pai que nunca conheceste E deixar os teus queridos pais adotivos morrer Eles criaram-te com tanto amor Segundo a tua escolha Hoje, alguém morrerá Acham que caio nas vossas armadilhas facilmente? Endoide-se-este, princesa! É a primeira vez que vejo o Mike pegar num gato sem espirrar Se fosse mesmo ele A alergia tê-lo ia feito espirrar e muito E por favor, não me parece que a Mandrágora Tenha conseguido livrar-se dos especialistas facilmente Espera do fogo do dragão! Vais pagar por aquilo que fizeste, Mandrágora Força, rapazes! Vamos ao extermínio! Ha! Mal posso esperar! Musa! Estás bem? Eu sou nervada! Eu sei proteger-me O que é que te aconteceu, meu amor? Estava sob o controle da Mandrágora E acredita quando digo que não tem sítio fácil entender por que lado lutar Eu confio em ti, agora sabes pelo que deves lutar Sim, eu sempre soube, por ti Venham, não quero que este portão se volte a fechar Mandrágora! Volta para nós! Brandon, tratem-me os insetos Eu sigo a Mandrágora De acordo, Skye Nós conseguimos dar conta do recado Estão bem lá! O que é que se passa? Até o teu poder está a desaparecer, princesinha Pegue na espada Doritel e destrói-lha O homem que a forjou disse-me que só um rei de coração puro pode segurar na espada Nesse caso, eu trato disso por ti, Plum Skye! Conseguiste! Estás à vontade! É tudo a tua! Não, Skye! Não fazes isso! Tu ainda és um príncipe! Não! Peço-te não! Skye! Não! 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 Estúbido! De espada, Plum! Destrói-a agora, já que ela matou o homem que amavas Os meus amigos! O Skye! Como no pesadelo! Eu, eu não consigo fazer isto sozinha Nunca estarás sozinha, Plum Daphne! Daphne! Dizem que só se morre uma vez, mas no teu caso, podemos abrir uma exceção! É o poder de Dómino que vos irá destruir agora! Estás pronta, irmã? Juntas! Não! Mesmo tempo, Andrágora! Mais uma mão para a sua fochola! Pensaste que podias deltar o poder da escuridão? E desde isso, condenaste-te para sempre Todos aqueles que amas à sua força infinita! É bom voltar a ver-te Skye! Mas tu... Estavas... Quer dizer, como é que tu conseguiste levantar a espada do rei? Apenas um rei pode tocar na espada! E eu sou um rei! O meu pai abdicou depois da minha formatura! Sou o novo rei de Heráclion! Porquê que não me disseste antes? Para dizer a verdade, eu tentei dizer-te este tempo todo, mas... Não encontrava o momento certo! A profecia estava certa! Um rei sem coroa salvará o rei de um reino perdido! E o que outrora se perdeu, será recuperado! E se um vórtice de energia negra aprisionou os habitantes de Dómino, uma energia branca pode agora libertá-los! O que é isso? 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 Merian! 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 Não suportava ter-te tão perto, sem poder tocar-te! Sempre estive contigo, meu amor, e nunca te abandonarei! Mãe! Pai! Daphne! O que é que te aconteceu? Tenho tanta coisa para vos contar! Mas agora o que importa é que estão livres! E é tudo graças à Bloom! Bloom? A minha linda menina! Uma festa pelo relâchimento de Dómino? O que podíamos querer mais? Estás certa de que estás melhor? Convida-me para dançar e logo vai descobrir! Vá! És uma linda princesa! Mesmo estando mais crescida, continuas a ter os olhos da criança que me conheci em pequena e que estava sempre a sorrir! Nem imaginas o quanto sonhei com este momento! Sonhei que nunca mais te via! Quem sabe quantas vezes tivemos o mesmo sonho! Também posso falar com a minha filha ou a minha rainha vai querê-la só para ela! Papá! Cresceste sem nós, minha filha! Mas quero que saibas que apesar de não termos estado cá na primeira parte da tua vida, estaremos certamente nas seguintes! Devemos tudo às pessoas que te criaram quando estávamos ausentes! Espero que não te importes que os tenhamos convidado para lhes agradecer! Mike! Palhaça! Agora és uma princesa de verdade! Mesmo que sempre o tenhas sido para nós! E tu sabes bem disso, Bloom! E agora, se me permitem, há uma regra aqui em Domino que é impossível transgredir! Ou seja, nas festas, o baile é sempre aberto pelo rei e pela sua filha! Bloom, acho que há outra pessoa que gostaria de ter a honra de dançar contigo! Diz-me! Diz-me! Queria dizer-te que foste muito corajoso em fazer aquilo que fizeste! Corajoso teria sido infringir a Lady Heráclion e revelar-te que estava prestes a tornar-me rei! E que aquela viagem me iria obrigar a estar sozinho sob a mais dura disciplina! E desertar do seu próprio destino para dançar ao luar! Afinal, que disciplina é essa, Majestade? Rei de Heráclion! Se calhar devia começar a tratar-te por Alteza e cumprimentar-te com uma... Vénia? Não, eu é que tenho de fazer-te uma vénia! Agradecer-te pela tua confiança, pelos teus olhos e pelo teu amor! Ei! Bloom! O baile não começa sem ti! Vá! Vem ver-me fazer inveja a todas com o meu lindo vestido! Stella, nunca te negaria esse prazer! Vá! 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 E assim, aquela fada que procurava as suas origens, encontrou confiança em si mesma e nas pessoas que amava. Foi atrás daquele em que acreditava, e ganhou a sua maior batalha. Salvando o seu reino, reunindo a sua família e tornando-se finalmente uma fada-guardiã. E agora, nas páginas do Livro do Destino, há uma nova companhia da luz As Wings Miúdas idiotas Foram fantoches nas nossas mãos Destruíram o Obsidiano e estamos livres novamente Agora só temos de encontrar novos corpos Que lindo, as pequenas borboletas caíram na nossa teia E brevemente vamos arrancar-lhes aquelas asas de fada ridículas Promises Promises have meaning once again And broken dreams are drifting to the end I feel it like my life has just begun I'm waking for the first time Waking for the first time Waking for the very first time to the sun I'm getting a feeling that I wanna explore My heart to the ceiling and my feet off the floor You let in all the magic Oh, and it's even better than before You open your heart and then you open the door I'm getting all the magic I'm getting all the magic Desert land is drinking from the sky Ever since I heard the words that made me cry Ever since I heard the words that made me cry There's love in the shadows waiting to be seen I'm waking for the first time I'm waking for the very first time to a dream I'm getting a feeling that I wanna explore My heart to the ceiling and my feet off the floor You let in all the magic You let in all the magic Mmm, oh, and it's even better than before You open your heart and then you open the door I'm getting all the magic All I can take All I can take I won't break All I can take All I can take I'm getting a feeling that I wanna explore My heart to the ceiling and my feet off the floor You let in all the magic You let in all the magic Oh, and it's even better than before You open your heart and then you open the door I'm getting all the magic 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 Could you imagine All the magic All the magic I'm getting all the magic I'm getting all the magic In the magic Tu já viste aquele mundo fantástico Um lugar espacial que está junto ao teu peito Fecha os olhos, vais ver que o encontrarás E com asas de tantas cores Tudo é possível agora que É só crer em ti Recorda quem és Não te podes render Luz que brilha É coragem em ti Se um dia quiseres Uma estrela serás Será que sou capaz? É coragem em ti